Fala povo! Muito bem-vindos ao canal do Bora! Esse é o Bora News e hoje vamos falar mais uma vez de treinamento. Vou falar mais uma vez porque eu já falei aqui, tá aqui no card aqui em cima o link sobre treinamento com os pedais de potência, mas hoje a gente vai falar de uma coisa mais comum que é a fita cardíaca. Então vamos ver como funciona o treinamento específico com a frequência cardíaca, com a fita cardíaca. Então se ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o que? Curte aí o canal, comenta, compartilha e te espero depois da vinheta. Bora! Bom povo, dando sequência aqui aos nossos vídeos, né? Pra galera aí que tá iniciando no pedal, que quer melhorar o desempenho, né? Eu já falei, como eu falei lá no início do vídeo, que você pode ter algumas coisas que te ajudam pra desenvolver melhor o ciclismo, desenvolver melhor a sua performance em cima da bicicleta. Já falei de pedais de potência no vídeo anterior, né? No vídeo que eu marquei no card. E agora a gente vai falar sobre fita cardíaca, frequência cardíaca, como ela pode te ajudar. Então falando isso, separei três pontos aqui essenciais para vocês entenderem, a galera aí que ainda não entende, tá? Vocês entenderem como funciona a medida de frequência cardíaca, a mensurar a frequência cardíaca no ciclista. Então são três pontos básicos, vamos a eles. Primeiro, como mensurar a frequência cardíaca máxima, ou seja, você só pode atingir essa frequência máxima. Você não pode ultrapassar ela, porque senão vai correr um certo risco aí. Então você tem que ficar atento a sua medida máxima de frequência cardíaca. Vamos saber como mensurar ela agora. Bom povo, dito isso, né? Vamos saber agora como mensurar, como extrair seu UFC máximo. Mas antes de extrair seu UFC máximo, eu queria dizer o que é que é UFC. E UFC é a frequência cardíaca. E o que seria a frequência cardíaca? Frequência cardíaca é quantas batidas seu coração dá por um minuto, em um minuto, né? É o famoso BPM, batidas por minuto. Então a frequência cardíaca máxima é a quantidade de batidas máxima que o seu coração dá em um minuto, tá? Dito isso, como extrair a frequência cardíaca máxima? Existem vários testes laboratoriais que fazem isso Esteira ergométrica, por exemplo Mas eu vou aplicar aqui duas fórmulas básicas Que dão bem próximos da frequência cardíaca tirada no laboratório A primeira delas é a fórmula de carvonem Que extrai bem simples Você coloca 220 menos sua idade Por exemplo, uma pessoa de 35 anos, 220 menos 35 Vai dar exatamente 185 batidas por minuto Ou seja, essa é a frequência máxima para uma pessoa de 35 anos 185, beleza? A segunda fórmula é a fórmula do Tanaka É um pouquinho diferente Ao invés de ser 220, ele pega 208 Porém, ele diminui de uma multiplicação Ou seja, 0,7 vezes a sua idade Uma pessoa de 35 anos vai ter uma frequência máxima Pela fórmula do Tanaka de 183,5 Então, um pouquinho mais baixa do que a carvonem Mas também extrai as medidas como a de carvonem, beleza? Então, dito isso, aí você me pergunta Mas Luiz, para que eu quero saber minha frequência cardíaca máxima? Vou explicar exatamente isso agora Por exemplo, você está na subida A pessoa de 35 anos lá está na subida Com 150 de batimentos cardíacos por minuto Ou seja, você está com uma frequência de 150 Então, você pode dar um pouquinho mais Você pode apertar mais na subida Então, o seu limite é 185 Você está com 150 Então, pode dar um gás a mais aí Da mesma forma, você está na subida A pessoa de 35 anos está na subida E está com 184 batidas por minuto Ou seja, chegou a hora de dar um alívio Vamos aliviar para o corpo normalizar Para você não quebrar Então, esse é o intuito de você monitorar a frequência cardíaca É você saber quando você pode dar mais Ou quando você pode dar aquela aliviada Isso é bem importante, tá gente? Então, bora seguir no vídeo aqui com os próximos passos Bom, como eu falei lá no início Vamos ver agora como é o comportamento disso Numa pessoa treinada Como você vai saber que isso está tendo efeito no seu treinamento Então, assim Quando você começa Geralmente você começa com a frequência cardíaca lá em cima Você não está acostumado a fazer exercícios Então, seu coração vai estar mais acelerado Vai estar um BPM maior Então, consequentemente você vai atingir Sua frequência cardíaca máxima mais rapidamente À medida que você for treinando isso O seu coração vai se acostumando com esse problema Vamos dizer assim Então, ele vai se acostumando e vai diminuindo a frequência por minuto Mesmo você pedalando Então, você tende a não conseguir a sua frequência máxima mais vezes Ou seja, você vai diminuindo a batida por minuto do seu coração De acordo com a evolução do seu treinamento Então, isso é muito claro Para a gente que utiliza já há bastante tempo A fita cardíaca, né gente? Por causa disso Porque a gente vê que a gente Quando inicia no pedal Por exemplo, você parou de treinar Está aí há um mês sem treinar Você verifica que quando você volta Você volta muito mais destreinado Seu coração volta muito mais lá em cima Muito mais perto Da sua frequência cardíaca máxima E quando você está treinado, não Ela vai diminuindo Então, isso é bastante interessante Para saber, inclusive A sua performance Como você está melhorando ou não Porque você está monitorando o seu coração Então, essa aí é a dica número 2 Tá, Luiz Eu gostei Vou monitorar meus treinos agora Vou passar a utilizar a frequência cardíaca Como monitor de treino Como melhoria de performance Mas como é que eu vou monitorar isso agora? Como que eu removo essa informação do meu corpo? Né Isso aí Essa é a pergunta do terceiro tópico, né Como a gente monitora isso Como a gente mensura isso Então É uma bem simples, né gente Eu acho que, inclusive Quem pratica esporte Já tem esse equipamento aí Que é o reloginho É o smartwatch Ele já Já extrai isso aí Por exemplo, quando você usa o Strava Ele já está extraindo Isso do seu corpo, tá Eu não gosto Do smartwatch Porque a gente vai tirar a mão do guidão Para verificar Alguns usam adaptadores De colocar o relógio no guidão Eu também não curto Porque ali Eu acho que o relógio É uma coisa que eu Que eu uso para outro ambiente Então se eu cair e tal Vai danificar a coisa Eu prefiro utilizar o Garmin Ou o Shaws Inclusive o Shaws está aqui É um GPS De excelente custo-benefício Coloquei aqui no card Aqui em cima para vocês verem A gente já apresentou aqui no canal Esse GPS para vocês Então eu prefiro monitorar Justamente no GPS Com a fitazinha cardíaca Que vai no peito Então essa daqui É um item a mais Para a gente Para a gente gastar Infelizmente Mas é o item necessário Para esse tipo de treinamento Essa aqui Essa fita da Garmin Também tem da Magene Com excelente custo-benefício E que também Vai estar disponível em breve Aqui para vocês O unboxing dessa fita cardíaca Então é isso gente Espero que tenham gostado De saber um pouco mais De como é esse tipo de treinamento Cardíaca A gente já mostrou aqui Como treinar com potência Inclusive os atletas hoje Estão migrando Do treinamento De frequência cardíaca Para os pedais de potência Mas eu ainda acho Que a galera que inicia Deve começar com a fita cardíaca Apesar de Apesar não Os pedais de potência São bem mais caros Então Melhor Iniciar mesmo Com a fita cardíaca Para ter Uma melhora No seu treinamento E um entendimento Melhor De como funciona Seu coração Então espero que tenham gostado Dá o like Se gostou Comenta Se tiver dúvida Que a gente responde Para vocês Então é isso Até a próxima E quem é de embora Tchau Tchau Se inscreva no canal.